E aí pessoal, vocês estão bonzinhos? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conhecer aqui mais uma caixa de edição da marca X-Double. Bom, esse modelo já tem um tempinho aí que está no mercado, porém, eu ficava passando uma na frente da outra, olhava uma outra caixa de edição da marca X-Double, eu sempre fico de olho aí nas marcas, né? E aí foi surgindo outros modelos e ela foi ficando para trás, porém, ela até hoje vende bastante e ela está com preço mais acessível, pelo menos estava antes dos impostos, né? Na época que eu comprei. Mas enfim, será que ainda vale a pena estar adquirindo? Tenho aqui em mãos mais uma caixa de edição da marca X-Double, essa daqui é a Wing 2020, pesadinha, uma construção da sua embalagem interessante, resistente e ela parece ter qualidade, uma caixa de edição portátil com características que ainda em 2024, nessa data que estamos postando esse vídeo, acredito que ainda vale a pena. Enfim, todo mundo vai deixar o like aí no vídeo agora, desde o começo, para ajudar no engajamento. Vídeo novo todos os dias, produtos custo-benefício, produtos diferentes eu procuro trazer aqui para vocês. Deixe seu comentário se puder também, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o like, beleza? Enquanto você faz isso tudo, já sabe, roda a vinheta. Bom pessoal, como eu vinha dizendo aí para vocês, essa caixa de edição aqui eu comprei ela antes mesmo desses impostos maiores que estão acontecendo atualmente nesse novo cenário, né? Digamos assim. E aí galera, hoje eu não sei quanto que ela está valendo, mas já já a gente vai olhar, né? A gente vai discutir sobre o valor, primeiro a gente vai ver aqui a questão da fidelidade de áudio dela e vamos ver aí se vale a pena estar adquirindo. Bom, a X-Dobo normalmente não decepciona, né? No quesito custo-benefício, qualidade interessante, sempre tendo ali uma profundidade de grave bem interessante, né? Então já passou vários modelos, acredito que o canal Jeff Recomenda é o mais completo aí em caixa de som da linha X-Dobo também, né? Então resolvi trazer esse modelo aqui para vocês, mas link para a compra vai estar na descrição caso você queira adquirir uma para você, beleza? E um convite eu faço para vocês, participar dos grupos de oferta, tá Jeff? Por quê? Galera, eu compartilho tanta promoção, tantos cupons de desconto diariamente que eu consigo aí para vocês e quem está por lá, cara, aproveita muito, já tem oito grupos já de ofertas, sendo sete do WhatsApp e um do Telegram. Então tem muitos grupos para você participar, entrar lá, que é de graça e ficar por dentro das melhores promoções, tanto promoções do AliExpress, de tudo um pouco, compartilho lá. E aí você vai economizar, beleza? Está aqui na descrição, participa você também. Vamos lá, pessoal, falar o que está escrito aqui na embalagem. Como de costume, eu vou falar aqui, agora esses adesivos, é chato para dedéu, viu? Tampa toda a especificação que eu quero dizer aí para vocês, mas acho que aqui vai dar para ouvir mais ou menos. Temos uma bateria longa duração, Bluetooth e PX7 é a resistência contra água que essa caixa estão te oferecer. Segundo a marca, são 20 watts de potência e temos a tecnologia aqui, Deep Bass. Olha só, mais outro adesivo aqui na parte de trás, ô meu Deus. Bluetooth 5.0, para recarregar ela de 0 a 100 vai em torno de 3 horas. E eu acho que é somente isso, pessoal. O restante aqui está tudo tampado, né? Ô cacete! Mas enfim, vou mostrar aqui para vocês a embalagem. Olha só que bacana. Essa lateral, esse monte de adesivo aí grudado, beleza? E como eu falei para vocês, a caixinha, a embalagem dela é bem resistente, né? Legal. E galera, o que tem de caixas de som que a marca X-Double está lançando, cara, não está no gibi. Agora, cadê meu estilete? Caraca! Gente, achei. Aqui na parte de trás, os dois. E a marca X-Double não é sozinha não, pessoal. A marca X-Double tem várias outras marcas aí que, digamos que é subsidiária aí da marca, como a BMTL, para quem não sabe, tem também a Sinobend, né? São marcas aí que pertencem tudo à dona X-Double. E tem caixas de som adoidado aí, né? Dessas três marcas. Bom, vou deixar aqui de lado. Manual de instruções, cabo P2, P2. Cabo de recarregamento, sendeiro padrão tipo C. E aqui dentro temos a caixa de som. Bom, eu já imaginei que ela fosse pequenininha, né? Essa daqui, para quem não sabe, ela vai ser o estilo... Só que é um pouquinho maior, né? O estilo Atribute X-Sound Plus 2. A Típoli também, a X-Sound Normal, né? Ela está ali no meio do caminho. E assim, galera, é impressionante, cara. Olha que acabamento bacana. Vou mostrar aqui para vocês, bem devagarzinho. Proteção metálica aqui na parte da frente. Logo da X-Double aqui. Aqui já dá para perceber que ela tem dois drivers, né? E pelo jeito é que ela tem um radiador passivo, ou seja, um woofer. Na parte de trás, outro radiador passivo, né? Proteção metálica. Ela também tem aqui em cima os botões. Toda emborrachada nas laterais. As bases aqui, né? Os quatro pinguinhos emborrachados também. Cara, é muito gostosinho ao toque. E assim, você vê que o produto tem qualidade, né? Logo da X-Double aqui. Cara, que legal. Aqui na lateral temos... Olha que bacana. Isso sim, isso sim. Entrada para cartão de memória, auxiliar. E temos aqui o método de carregamento sendeiro padrão tipo C. Bem vedada aí por conta da certificação contra água. Se você inventar de molhar a sua caixa, deixa essa portinha aqui bem vedada para não entrar água líquidos aí. Em cima, o que tem aí, Jeff? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, botão liga e desliga. Botão de menos para diminuir o volume e retroceder a música. Botão play e pause. E aqui o botão de mais para aumentar e avançar a música. Aqui eu acredito que já seja... Olha só. Três tracinhos. Que já seja... Eita que tá uma maravilha a minha dicção hoje. Que seja aí uma equalização, né? Que a X-Double sempre coloca em seus produtos. Ai, que legal. Coloquei ela aqui. E esses pezinhos embaixo, ela tem uma fixação muito boa. E aqui, pelo que eu estou vendo, também vai acender dois LEDs indicativos. Uma ponta e uma outra na outra ponta aqui. Outra coisa super legal dessa caixa de som é isso aqui, ó. Ela tem essa alça de transporte que você pode, ó, fechar aqui, né? Esse pequeno grampo. É, vá, prender em algum lugar. Muito bacana, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui. Produto fabricado na China. Shenzhen Sinoband. Olha só. Sinoband Electric. Ah, então a dona Sinoband é a dona fabricante da X-Double. Interessante. Legal. Deixa eu ligar ela aqui. Saudação sonora padrão aí da marca. Piscando aí na cor azul, esperando fazer o pareamento via Bluetooth. Vamos ver aqui agora a questão da equalização. Não acendeu? Deixa eu apertar e segurar. Ah, agora eu não entendi. Não entendi o que seria esse sinal aqui. Mas assim, eu vou dar uma estudada aqui nela já já e falo pra vocês. Uma coisa interessante, né? Que veio aqui. Ela está emitindo um aviso sonoro aí. Ela também tem, acredito, que é a função TWS, né? Acredito que eu ativei aí essa função através daquele botão pressionando. Bom, pessoal. Ela também tem a função hands-free. Dá pra você atender chamadas diretamente na caixa. Ela tem o microfone aí embutido. Bom, vamos fazer a conexão e fazer a demonstração de áudio. Já sabe, todo mundo utilizar fones de ouvido aí se você está bem interessado na ela e quer avaliar aí melhor a fidelidade de áudio que ela tem a oferecer. Utilize fones de ouvido, beleza? 50, 70 até chegar em 100% do volume. Curte o som aí. Vamos lá então, pessoal. Apresentando aí pra vocês, primeiramente, em 50% do volume. Vamos aumentar lá com a 70? Ela tá começando a dar sozinha. Olha isso! Caraca! Caraca! rapaz um som bem legal trocado de música aqui pessoal cara, mas que som agradável limpinho hein olha tomara que esteja com preço bom o céu certinho mas o que está o que está circo o que está 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 no Na hora que ela rezou tão estendida, ela começou a andar Ó Já conta do recado, hein? Eita filha, trocando de música Aumenta pra 100% Vou trocar de música aqui Caraca, a força que ela ficou grávida não veio pra acreditar Olha isso Olha isso Olha isso Olha só pessoal, que interessante cara Olha, eu tô torcendo muito pra que essa caixa de som A gente vai ver a questão do preço aqui Pra que ela tenha aí um preço um pouco mais acessível Temos aqui uma caixa de som com fidelidade de áudio bem interessante Levando em consideração o seu tamanho E levando em consideração com outras do mesmo padrão Com o mesmo estilo Que é É Que as marcas acabam fazendo É uma caixa de som também que pode ser Que ela vai Tipo essa daqui também Né Em comparação com ela Da Anker Que tem uma qualidade muito boa Então Então são caixa de som que tá ali brigando entre si E ali Pra poder né Ver quem vende mais e ver qual que é a melhor Seguinte pessoal Seguinte pessoal É uma caixa de som também que tem uma bateria bem interessante Segundo a marca Temos aqui duração de até oito horas Segundo a marca são os vinte watts de potência Eu acredito que deve chegar aí os vinte watts como prometido Ela marca presença bastante Principalmente no médio e agudo né Na verdade ela consegue entregar uma presença bem grande no médio e agudo Mas ela não deixa de ter aquele grave Aquela pitada gostosa do subgrave Pelo que eu percebi aqui Realmente são dois radiadores passivos Esses dois drivers aqui entregam bastante médio e agudo Mas assim Não é que tá distorcido Não é que está É Com o som estourado Craquelado no final Ele consegue manter uma qualidade super interessante Levando em consideração o seu tamanho E consegue entregar também um grave e um subgrave bem interessante Claro Nada que Ó que exagerado Até porque não 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 comporta o tamanho Mas chega até ser exagerado Como vocês viram aí a questão do grave Quando ela consegue dar aquela puxada Aquela estendida Ela ó Ela começa a andar Então ela tem esse poder É surpreendente Tendo em parâmetro aí a questão do seu tamanho Né? Deixa eu ver mais uma outra informação aqui Ela é tão bem construída galera Temos aqui uma caixa de som de quase meio quilo né? E temos aqui também as dimensões Dezoito centímetros de comprimento A altura de seis centímetros e profundidade de cinco centímetros Na questão aqui dos seus botões Na questão aqui dos seus botões Que eu fiquei meio que em dúvida Esse aqui com o símbolo da X-Double Realmente é o botão liga e desliga né? Agora esse botão aqui né? É porque tá tudo em inglês galera É complicado viu? É complicado aqui Pressiona apenas uma... Ah! Você vai trocar É o botão modo né? Que você vai trocar entre os modos auxiliar e cartão de memória Se apertar por dois segundos Você vai desconectar do dispositivo né? E se apertar por três segundos Você vai ativar o modo TWS dessa caixa Pelo que eu estou entendendo é isso aí Eu achei que ela teria talvez um botão de equalização Ela tem a função TWS que dá para você variar com duas Vamos ao preço né? Nessa data que eu estou gravando né? Não quer dizer que é a data que eu estou postando Eu vou decidir qual que é o dia que eu vou postar esse vídeo Mas vamos pesquisar aqui Tá até rolando uma promoção no AliExpress aí Esses cinco dias né? Que eu estou gravando aqui E pode ser que esteja um pouco mais barato Mas promoção no AliExpress tem o ano todo né? Com cupons, com moedas Inclusive quando tem né? Eu compartilho muita promoção E os cupons de desconto lá nos grupos de oferta Por isso que é legal você participar e ficar por dentro Tudo aqui na descrição Grupo do WhatsApp e do Telegram Beleza? Vamos lá X-Double Wing 2020 Olha só Tá ficando interessante isso aqui Vamos lá Comprando no AliExpress Ela pode durar entre 8 e 15 horas Aqui no site está informando né? Dá para você chamar assistente de voz também Diretamente com a caixa Beleza O que mais aqui? Ela tem uma caixa de som Bluetooth com subwoofer né? Ela tem um subwoofer na verdade galera Aqui na frente é um subwoofer e na parte de trás é um radiador passivo pelo que está informando Além de ter um chip DSP Olha só Rapaz É A fidelidade de áudio dela é bem Realmente é bem interessante né? É Está fazendo jus aí E aqui pessoal Vamos aqui para mais algumas informações São 5200 mAh de bateria Rapaz Para o tamanho da caixa de som Olha Ela tem mais bateria do que a X-Sound Plus 2 Que a X-Sound normal E do que a som de core motion 100 Nossa Ah Mas o melhor está por vir Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí É pessoal Essa caixa de som aqui Ela está informando aqui ó É É Agora ninguém dá para saber Se são Se esses dois aqui Estão falando que é subwoofer Mas acredito que não Aí já está tendo um equívoco São dois Ah tá São o de trás pelo jeito que é um subwoofer E na parte da frente é um radiador passivo É Pelo que está informando aqui né? Mas eles são tão perdidos nisso aí Que não dá nem para saber direito Bom pessoal Vamos lá Nessa data Eu estou gravando esse vídeo Ela está saindo por 159 reais Isso sem os impostos Calma Mas vamos lá Vou adicionar ela aqui no carrinho Beleza Adicionei no carrinho E vamos lá Ela vai sair mais ou menos uns 190 reais Cara Muito bom Muito bom mesmo É um ótimo custo-benefício Eu posso falar para vocês Mesmo com essa alta dos impostos aí E olha que Dependendo se tiver moedas e tal Ela vai sair até talvez mais barato E dependendo do cupom de desconto Ela está saindo mais ou menos uns 200 reais 190 reais Galera Show de bola Por quê? Comparação Vamos colocar aí a acção normal da Tribit Que vende muito Eu acredito que ela é melhor Até porque a acção é um pouquinho menor Mas ela é melhor Colocando aí a T2 Plus Eu acredito que ela vai levar melhor também E cara que show É um ótimo custo-benefício Até porque ela caiu bastante de preço Ela já chegou a custar uns 350 reais na época de lançamento Pelo que eu me lembro Mas hoje ela está com um excelente custo-benefício E você consegue encontrar no Aliexpress Se não tivesse esse tal dos impostos Que estão cobrando super alto Galera Só de impostos aqui Você vai pagar 63 reais Poxa vida Em um produto de 159 reais É de deixar qualquer um de queixo caído É um absurdo Mas enfim É o que temos Aí galera Show de bola Apenas comprem Se você ver aí Até os 250 Eu aconselho você comprar Tá bom? É um ótimo custo-benefício Porque ela está quase ali Com a acção de Plus 2 Que é lançamento da Tribit Porém a acção de 2 Plus Você consegue comprar na faixa de uns 300 e pouco E essa daqui não Bota uns 200 reais Uma ótima aquisição Digamos assim Uma boa potência Um som bem definido Um bom grave Um bom subgrave Como vocês perceberam Um som bem equalizado Bem gostosinho Certificação à prova d'água Bluetooth Cartão de memória auxiliar Hands Free TWS Show cara Mas um excelente custo-benefício aí da AXDouble Espero que vocês tenham gostado Limpar a compra na descrição Deixa o like Se inscreve no canal Não se esquece de deixar o like Entre no grupo de oferta Para você economizar Já falei mil vezes Não fala que eu não avisei E também siga o canal Nas redes sociais No Instagram, Facebook, TikTok e Twitter Principalmente no Instagram Sempre dá spoiler das novidades Que estão por vir aí no canal Beleza? É isso Forte abraço pessoal Vou ficando por aqui E fui Tchau 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 Tchau